Três vitórias consecutivas e o torcedor do Náutico está sorrindo à toa. E esse momento tem tudo a ver com a presença dele. Luiz Eduardo de Barros Cavalcante, o novo técnico do Náutico. Aos 33 anos e com a bagagem acumulada no futebol, dirigindo clubes do Nordeste e do Brasil, dado Cavalcante volta aos aflitos, a casa ao virrubra. Mas se engana quem pensa que ele é algum novato aqui, dado já foi jogador do time que hoje ele dirige. O treinador topou o convite do replay para um reencontro com a antiga casa. Na subida ao gramado, respeito e uma certa dose de superstição. É direito para dar sorte, sempre assim, né? Passos no tapete verde, uma viagem no túnel do tempo para ele. O trabalho atual como treinador está agradando. Mas e a passagem como jogador? Como foi? No Santa Cruz eu fiz algumas partidas, joguei alguns jogos amistosos com o René Simões, mas geralmente fazia parte do grupo do Sub-20. E no Náutico eu vi essa perspectiva de jogar no profissional, eu vi para cá. No Náutico naquele ano contratou vários jogadores, muitos jogadores, e passou por um processo muito grande de reformulação de elenco. Do time ao virrúvero de 2001 campeão pernambucano, lembranças da equipe e do principal artilheiro, o amigo e agora auxiliar técnico, o craque, Kuk. O Kuk era a referência, né? Ninguém conhecia o Kuk. Ele chegou aqui e com toda a força que ele tem, que ele é peculiar, ele facilmente trouxe a torcida ao lado dele e começou a fazer gols, e fazia gol de pé direito, de pé esquerdo, gol de cabeça. E gols? Algum especial? Foram pouquíssimos na minha carreira, né? Mas um foi no Campeonato Sub-20, em 2001. Teve uma falta, eu era o batedor de falta, foi uma falta mais ou menos nessa região. A bola fez uma curva por fora e entrou lá no ângulo do lado direito. Então se é para mexer no baú da memória, que tal outros encontros? Primeiro uma visita ao vestiário, depois com ex-companheiros. Primeiro Kuk. Aí tu deu um tapa na esquerda, eu fui, deu uma chegada no teu tornozeiro, caiu no chão, todo mundo. Eu tava lá, pô, começou a me xingar, puta, fui, ainda bem que tu levantou e saiu. Saiu correndo. Eu tava voltando, se recuperando, eu dei uma mordida no tornozeiro dele. Só parava o homem assim, né? É a época que foi o, podemos dizer assim, o renascimento do Náutico. O renascimento do Náutico e coincide, né, hoje, com a chegada do dado, com o surgimento, o ressurgimento do Náutico dentro da competição. Em seguida, outro amigo. Alguém que nem o chama de dado. O zagueiro Lúcio. Pra quem o técnico alvirrubro era apenas... Pra mim ele vai sair até Luizinho. Porque da época de Caruaru, quando a gente jogava junto lá, ele era conhecido como Luizinho. E veio um cara que tá onde merece, né, velho? O cara que estudou pra tá aí conquistando o que ele vem conquistando. E sei que tem muita coisa ainda pra ele que venha conquistar. Um retorno para reviver histórias. Quem sabe elas sejam o combustível para seguir em frente e conquistando. Para dado, é bom estar em casa. Significa começar bem. Começar com vitórias, com pontos, com confiança. E confiança que pode trazer algo de melhor ainda no futuro. Tchau, tchau.